Vamos para o basquete então. Limeira deu um show ontem em casa. Deu um chocolate no Palmeiras ontem pelo Campeonato Estadual Masculino. Grande vitória da rapaziada de Limeira. Pense em equilíbrio. Foi exatamente assim nos dois primeiros quartos. Do lado palmeirense, Neto estava acabando com o jogo. Liderou o Palmeiras, fez uma partidaça e tinha variedade, hein? Na habilidade ou a distância. Três pontos para ele aqui. Foi cestinha, anotando 26. Porém, quando entra nesse departamento de cestas de três pontos, o negócio é com ele aqui, ó. Matheus Dalla. Acertou uma, duas, três, quatro. Garantindo a vantagem de Limeira na pausa para o intervalo. 36 a 33. Palmeiras pode até estar numa semana festiva. Completou 100 anos. Mas quem manda aqui é Limeira. E os donos da casa queriam festejar. E conseguiram, graças a um show dele. O camisa 23, Nezinho. O cara voltou do intervalo inspiradíssimo. Arrebentou mesmo. Para começar, umas cestinhas aí de três pontos. Só para dar aquela aquecida. Aqui ele desconcertou o Átila. Que quase caiu no chão. E cesta. Aí deu para o Kong, mascote de Limeira, tirar onda. Olha ele aí pescando. Agora veja esse ponto. Toco de Mineiro levantou a galera. Na sequência, Nezinho mandou mais uma cesta de três com um pé só. Isso aliado a muitos erros do Palmeiras, resultou numa vitória maiúscula. 90 a 68. E muitos elogios do treinador Dedé. O time inteiro, em termos dos pivôs, ali de troca, eu acho que o time inteiro foi merecedor. Os jogadores, eu acho que estão de parabéns. Só tem elogio para rasgar para eles. Eu acho que a gente está em progressão muito grande. Grande vitória, liderança absoluta. E amanhã tem um jogão, hein? No Volucato contra Bauru, que é o time que venceu o Limeira até o momento. O único time para que o Limeira perdeu no estadual. A gente vai trazendo as informações aqui. Obrigada, Osvaldo. Boa tarde para você. Tchau, Moisés. Valeu.